Infelizmente, mais uma vida que se perde para a violência no trânsito. O Corpo de Bombeiros esteve presente aqui no local de forma bastante rápida. Porém, quando os socorristas aqui chegaram, já se depararam com o corpo sem sinais vitais. Trata-se de uma senhora, o corpo ainda no meio da pista de rolamento da John Kennedy. Porque uma coisa é certa, as pessoas, não se sabe bem o porquê, se é um prazer pelo mórbido, sempre vão se aglomerando, vão se aglutinando gente, mais gente, para presenciarem esses fatos. O motorista caminhão está aqui, ela tentou cruzar a avenida? Ela cruzou a avenida, né? Cruzou. Você é aqui de Campo Morão mesmo? O doutor Hélio Salvador Filho é médico do SAMU. Ao chegar aqui, doutor Hélio, se encontrava realmente em óbito já a vítima? A vítima já estava em óbito já, né? Foi um acidente gravíssimo, né? Uma paciente no local. O pessoal do Corpo Bombeiros chegou primeiro. Eles pediram ajuda nossa. E daí, na hora que chegamos, fizemos sinais vitais, fizemos um eletro e já estava sem batimento o coração, né? Porque não tem o que fazer num quadro desse, né? Fatal, assim. No caso dessa vítima aí. Outra coisa, rapaz, que nos apavora até, é que muitos pais e muitas mães, prestem atenção no que eu estou dizendo agora, hein? Trazem crianças para presenciarem uma cena dessa. Pais, pelo amor de Deus, eu lhe peço. A você, mãe, será que vocês não têm noção do trauma que isto causa na tua criança, no teu filhinho? Respeite isso. Respeite isso.